Olá, boa noite, boa tarde, boa madrugada, independente do horário que você for me assistir, eu quero te desejar uma boa estadia por aqui, pedir a Deus que te abençoe e ao povo cigano que bendiga o teu maior sonho, o teu maior desejo, o que é que você mais quer realizar, que isso se concretize. Hoje nós vamos estar perguntando ao Baralho Cigano, Dona Maria Padilha vem aí, junto com o Cigano Vladimir, eu trarei três decks e você pode escolher aquele que você mais se conectar, vamos ver se essa pessoa tem sentido a sua falta. Interessante essa pergunta, né? Essa pessoa está sentindo a falta do consulente? Essa é uma leitura bem mais rápida que a da manhã, uma leitura mais curta, mas feito com muito amor para você. Bora lá, vou baixar a câmera e vamos então à nossa leitura. O primeiro deck vem representado por esta imagem das almas gêmeas, o segundo deck os corações entrelaçados e o terceiro deck os noivos, tá? Neste momento peço a Deus que abençoe as minhas palavras, que da minha boca não saia nada além da verdade e ao povo cigano que ao embaralhar das lâminas aí nos mostra a conformidade dos fatos. Se esta pessoa tem sentido falta em sentido falta sua, querido consulente, eu vou separar o terceiro deck só um pouquinho o terceiro deck os noivos, o segundo deck os corações entrelaçados e nós vamos começar com o primeiro deck deck as almas gêmeas e nós eu vou também trazer a energia da pessoa com relação a você na energia a gente já sabe se a pessoa está sentindo a sua falta ou não acabei não pegando para os outros, vou pegar também já aqui para os corações entrelaçados para os noivos, o deck que você escolher e nós também vamos trazer uma mensagem final com os oráculos do amor almas gêmeas, corações entrelaçados e noivos pronto então vamos a leitura do primeiro deck com Dona Maria Padilha e o Cigano Vladimir para você que escolheu as almas gêmeas a energia, a lua, os sonhos, a imaginação, os pensamentos essa pessoa com certeza sente a sua falta porque ela pensa bastante em você essa pessoa ela traz aí com bastante ênfase o romance com relação a você então se ela pensa em você, obviamente ela sente sua falta quando a gente não quer, não sente a falta de alguém a gente não pensa, não está nem aí, não é verdade vamos ver o que Dona Maria Padilha quer dizer para você sobre se esta pessoa está sentindo a sua falta essa pessoa tanto sente a sua falta que ela vive te stalkeando ela procura sempre olhar suas redes sociais ela sempre está aí de olho em você aqui me fala também que você terá uma notícia essa pessoa vai falar com você nos próximos dias então é óbvio que ela sente a sua falta se ela quer falar com você, ela vai te procurar ela vai entrar em contato então é porque ela sente a sua falta essa pessoa está bastante triste longe de você está desgastada, né? os ratos vamos ver o que o cigano Vladimir quer lhe dizer aqui aqui reafirma muito em breve essa pessoa vai te procurar ela sente a sua falta ou ela vem à sua casa ou ela vai querer marcar um encontro essa pessoa, se ela mora na mesma cidade que você ela fica passando perto da sua casa para saber de você se não está morando na mesma cidade você vai receber alguma mensagem alguma mas essa pessoa com certeza vai te procurar essa pessoa anda vigiando você pode ter certeza absoluta olha aqui a espiritualidade tudo aquilo que você vem pedindo você terá uma notícia nossa, que arrepio que me deu aqui que forte opa aqui tem contato urgente entre vocês dois sim essa pessoa sente muito os livros dizem que sim essa pessoa sente muito a sua falta e essa pessoa virá ao seu encontro ou vai querer marcar um encontro eu vejo muito rápido isso não é nem daqui 4, 5 dias isso é antes essa pessoa muito rapidamente vai estar entrando aí em contato com você, tá? como eu disse essa é uma leitura rápida a pessoa sente a sua falta? absoluta sim essa pessoa sente a sua falta e vocês que tem feito orações tem pedido a espiritualidade está ouvindo as preces de vocês e essa pessoa vai ressurgir aí das cinzas como um fênix vai reaparecer nos teus caminhos nos próximos dias para aqueles que moram na mesma cidade essa pessoa passa na porta da sua casa para tentar te ver para tentar alguma coisa, tá? entregue-se relaxe tudo vai ficar bem não sofra à toa o que é teu para você achar o caminho quando algo está escrito nas estrelas quando está no nosso destino né? então nós não precisamos nos preocupar o que é nosso acho o caminho certo? e como que a espiritualidade a carta espiritualidade maior cai no meio no meio da leitura bem na linha de meio eu vejo que aqueles que aqui foi escrito está escrito nas estrelas está no caminho veio por Deus e quando Deus abre uma porta ninguém fecha né? então aqui com certeza e essa pessoa ela atrai vocês muito porque ela pensa muito em vocês certo? depois você dá uma olhada na descrição algum exercício alguma coisa que eu vou trazer pra você também estar se prevenindo aí né? estar mandando energias positivas porque essa pessoa sente essa pessoa é aquela que devaneia sabe? fica parece que fora do ar fica pensando em você a energia da lua do mesmo jeitinho que você também do nada se pega pensando nessa pessoa a pessoa pensa em você são reflexos tá? gratidão pra você que escolheu as almas gêmeas e nós vamos lá pra quem escolheu os corações entrelaçados a energia entre vocês dois é a energia ah meu Deus da justiça essa pessoa também ela vai te procurar porque ela também foi posta por Deus né? a justiça é divina e ela ela sente-se ela procura sempre o equilíbrio em você então ela longe de você ela fica em desequilíbrio porque você é estrutura olha as duas balanças né? uma balança as duas a carta da justiça mesmo o equilíbrio essa pessoa você representa pra ela o equilíbrio dona Maria Padilha este ser de luz sente a falta do consulente quer mais? o jogo abre dizendo que sim esta pessoa sente a sua falta absolutamente sim esta pessoa sente a sua falta diz dona Maria Padilha meu Deus essa pessoa ela inclusive na vida particular dela ela enfrenta várias dificuldades porque sem você é como se ela ficasse sem chão sem equilíbrio você equilibra as emoções e então ela se recupera ela pode ter aí dificuldades de inúmeras áreas inúmeras setores da vida dela entre dificuldades longe de você essa pessoa também estalqueia muito você porém aqui tem um segundo significado os problemas existentes de vocês vem por ordem de magia mental isto é inveja fofoca olho gordo tudo energias negativas é por isso que vocês tem problemas tá então essa carta aqui tem dois sentidos mas quando eu disse que essa pessoa também te estalqueia significa que logo logo você terá uma notícia essa pessoa ela não apareceu porque só em cinco lâminas não tem porque as duas primeiras só vieram confirmando sim absolutamente sim essa pessoa sente a sua falta principalmente para aquelas ou aqueles que não estão mandando mensagem que estão um pouco quietas a pessoa está sentindo na carne a dor da indiferença tá e as duas primeiras cartas já vieram só dando a resposta que sim absolutamente sim ela enfrenta dificuldades ela te estalqueia e ela vai te procurar de novo mas mesmo assim eu sinto aí uma certa resistência uma certa teimosia por parte desta pessoa querido cigano Vladimir complementa para nós reafirma mostra de alguma forma esta pessoa está sentindo a falta dos nossos consulentes o amor o amor dela cristal aumenta todos os dias pelo seu consulente esta é a resposta do Vladimir um amor sem igual existe algo em vocês que precisa ser curado existe algo carmático que precisa ser curado e vocês vão vencer a cruz ela liberta essa pessoa vai entender que perto de você está o equilíbrio a tranquilidade em todos os setores da vida vocês tem uma ligação de almas essa pessoa te estalqueia e muitas vezes essa pessoa se aproxima para saber de você para alguns amigos através de alguns amigos para saber de você e sim vocês também tem a conexão das almas amores de vidas passadas então esta pessoa sente muito a sua falta muito manifestação os seus sonhos e os seus desejos serão realizados serão concretizados ok então olha só aquilo que você sonha aquilo que você pede que você tanto deseja vai se realizar com relação a esta pessoa que Deus te abençoe que o povo se ganha e nós vamos então ao terceiro deck os noivos as queridas pessoas que escolheram o deck dos noivos energia dessa pessoa só por ela já responde a pessoa sente sua falta a energia do sol diz absolutamente sim porém existem coisas carmáticas que precisam ser curadas mas o sol aqui também diz que diz sim absolutamente sim sente a falta do teu calor sente um desejo uma paixão te quer por inteiro nossa que exagerado que energia hein três significados sim absolutamente sim aquilo que não está bem será curado corrigido e te deseja com loucura uau sol e a lua absolutamente sim essa pessoa pensa muito em você sonha com você e bem sol e lua você sabe o significado da conexão das almas de vocês essa pessoa está num período muito nebuloso triste desgastado com saudade sente muita falta da tua energia essa pessoa está na verdade no seu destino vocês têm uma ligação de almas sol e lua né o ink yank porém o período é carmático mas também é libertador vocês são almas gêmeas almas que se completam talvez nem todos sejam almas gêmeas porque é uma leitura generalizada mas com certeza todos têm uma forte conexão de almas e sente muita falta é um período carmático é um período de dificuldades que precisa ser curado tá então absolutamente sim essa pessoa sente aí a falta de vocês essa pessoa ama você oh delícia esmaliança vocês estão passando por uma crise de relacionamento né talvez você seja um triângulo não é necessariamente todos tá mas talvez vocês sejam aí triângulos e isso faz sofrer porque a pessoa quer ter você pra ela e vocês vão se libertar disso viu ó ligação ó ligação das almas gente do céu essa pessoa o que vocês vocês provaram muitos de vocês se encontraram quando um já era comprometido ou até ambos já eram comprometidos isso tem causado muita dor se você vive essa situação eu vejo aí um afastamento uma libertação é um divórcio uma separação e vocês indo viver junto essa história tá aqui a mulher a ligação das almas essa pessoa ama você seja você homem seja você mulher esta pessoa te ama com todas as forças do coração para sempre e eternamente vocês estão conectados pelo fio invisível da vida vocês estão estão conectados para sempre tá então é claro que quando a gente tem essa conexão forte quando a gente tem essa ligação forte quando a gente quase que eu diria pelo menos 80% das pessoas que estão vendo esse vídeo realmente são almas gêmeas é claro que sentimos a falta e que sofremos muito mas nem tudo dura para sempre um dia tudo acaba e a libertação vem para vocês também vocês vão estar juntos e felizes ok que Deus abençoe vocês daqui umas horinhas mais na madrugada estarei aqui fazendo as orações habituais quero agradecer a tua inscrição o teu comentário o teu joinha que você já tá quase careca de saber a importância que tem né porque eu realmente dependo disso da parte de vocês e amanhã de manhã eu volto aqui com super vídeo se Deus quiser e ele quer tchau 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 tchau